Fala pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do Youtube, pessoal, estamos aqui de novo, hoje eu vou trazer história, não vamos dizer assim que é bem lá uma história, mas é como se fosse uma aprendizagem, eu vou estar falando hoje sobre o Exu Tiriri das Almas, isso mesmo, foi me pedido há algum tempo atrás, para mim estar falando sobre ele aqui no canal, então eu vou estar falando um pouco sobre esse Exu aqui no canal, então para que o vídeo não se alongue, vamos lá, se inscreva no canal, deixe o seu like e vamos lá para o vídeo de hoje. Então pessoal, o Exu Tiriri teve várias reencarnações aqui na Terra, a mais conhecida dele, que ele foi um francês muito conhecido, chamado Charles Richard, ele foi um francês chamado Charles Richard, nasceu na França, também uma outra marcante foi que ele nasceu na Alemanha, uma das reencarnações dele, que ele nasceu na Alemanha e foi considerado um grande estudioso das coisas existentes, que tinha por finalidade o estudo das forças da magia, certo? Digamos assim que ele estudava, ele era praticamente um professor de uma escola maçônica, de grau superior, que deixava todos os pessoal frequentadores ali por dentro da maçonaria egípcia, isso mesmo. Ele chegou dentro da maçonaria, dentro desse tipo de religião, existe graus, e ele chegou até o grau 33, e foi um mestre dentro da maçonaria, que conheceu várias linhas de compasso, e entre outras coisas, tá certo? Foi um físico também, que decidiu aos estudos das diversas formas da camada da Terra. Ele desencarnou em 1879 e foi para o mundo dos espíritos, sentindo que ele podia olhar para os seus semelhantes, pois todos os conhecimentos que ele adquiriu ficaram engavetados na sua mente superior. E, é claro, após uma longa etapa do seu descanso espiritual, ele retomou o desejo de retornar à Terra. Aí, o que aconteceu? Ele teve outra reencarnação, dessa vez como um médico cirurgião, que dedicou as cirurgias sobre doenças do coração. Ele foi, onde eu falei, ele foi famoso na França e desencarnou em 1905. Após o seu desencarne, ele ganhou um prêmio de seus mentores espirituais, o de aliviar as almas que desencarnavam de doenças do coração. E dedicou a fundo a esse trabalho, numa colônia chamada Cordeiro de Deus. Caminhou no espaço também, gente, por diversas moradas existentes. E conheceu um campo astral chamado de Cileiro Damasco. E lá ele conheceu o seu Exu, Tranca Rua das Almas, que ofereceu para ele a maior dádiva de um espírito. Poderia receber, ou seja, comandar um exército de almas da espiritualidade menor. Por quê? Porque ali existiam aqueles que necessitam de uma palavra e sabedoria e energia concedida a esses espíritos. E assim ele fez. Ele trabalhou no resgate de almas perdidas que morreram através de doenças, principalmente do coração. E através de um caboclo de nome Sete Cruzilhada, eles foram convocados a servir de escudo a uma nova religião, surgida nos céus do Brasil. A função dele no reino dos Exus, gente, é a de oferecer conhecimento àqueles que ainda não se inteiraram da morte, da matéria. E que deixam levar por sonhos e erros, conhecido das mentes, entregue ao materialismo grosseiro. Ele é o famoso mensageiro de Omolu. Ele faz o papel de doutrinar as almas, as mais aflitas do espaço, entre qualquer mundo, né? O nome dele esotérico é Flerut. Flerut, certo? A sua apresentação, para nós, é de um homem normal, que usa roupas pretas, né? Pois o preto é a morte das energias do universo. É onde habitam as almas em desequilíbrio e trevas. Ele usa uma bengala nas mãos, de cor vermelha e preta. A capa que ele usa é de cor preta e fundo branco. Sua guia é de cor preta, com contas pretas rajadas de branco. As oferendas na encruzilhada de Calunga e nas estradas, onde são geralmente entregas a seu Exu Tranca Ruas. Sua bebida é elixir dos deuses, ou seja, vinho, né? De qualidade. Uma arafa em determinadas situações e trabalhos pesados. Outras bebidas também. Então, gente, isso foi um pouco sobre seu Exu Tiriri das Almas. Um grande Exu aí, né? Vou falar um pouco mais sobre ele aqui, para que vocês fiquem mais por dentro dele, dentro da Umbanda. Tá certo? Ó, Exu Tiriri das Almas. De grande força para despachar trabalhos na encruzilhada. Matas, rios, apresentando-se como um homem preto, né? Com deformação facial. Também se apresenta com grandes traços orientais. Anda de preto, com gato preto ou um gato ciamês. Possui cabelos lisos, como de japonês, né? Preso como rabo de cavalo. E ele também possui uma capa preta e vermelha. Possui também uma bengala ou um bastão na sua mão. Ele vem na linha de Oxalá. Tá certo? Seu Tiriri é um Exu rebelde. Tá ok? De acordo com várias histórias. Ele se apaixonou pela filha de um rei, né? E o mesmo sabendo disso, o aprisionou numa torre que o levou à morte. E mesmo esse Exu sendo rebelde, gente, ele também é um Exu bastante sedutor. Chama a atenção de homens, crianças e hipnotiza as mulheres. Tá certo? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Foi um pouco rápido, mas falei um pouco. Propriamente não foi uma história, mas falei um pouco sobre ele aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixar o seu like, que é muito importante. E é isso aí. Até o próximo vídeo. E axé a todos. E a todos.